Bom galera, ontem tivemos o último episódio da segunda temporada de ReZero e eu venho aqui dar meus parabéns à equipe de produção, o estúdio que fez ReZero, assim como fizeram também a primeira temporada. E dá pra ver que o estúdio encarregado, como eles tinham dito no passado, eles gostam muito da Light Novel e isso incentiva ainda mais eles a fazer um trabalho melhor na animação da obra. E é o que a gente vê aí desde a primeira temporada e se concretizou mais ainda na segunda temporada. ReZero 2 galera, a Season 2, foi uma temporada incrível da obra, ela praticamente colocou pelo menos ao meu ver a obra em outro nível, em outro patamar eu diria. O que já era bom ficou melhor, tivemos desenvolvimentos de muitos personagens, o contrato entre o Subaru e a Beatriz, o desenvolvimento até da irmã da Ren, que é a Aran. A gente teve também a parte da história do Roswell, a gente teve a parte das bruxas também, a Echidina, a gente teve o desenvolvimento importantíssimo da Emilia, sobre o passado dela, também foi mostrado muita coisa. E o anime acabou agora no episódio 24, que no total se juntar com a Season 1 da 49 no total. Então praticamente vamos arredondar aí pra 50 episódios praticamente, a obra tem aí. E tipo galera, essa segunda temporada foi praticamente tudo, tudo o que eu e muita gente esperava, né? E pra quem é leitores aí de Light Novel, né? Muita gente elogiou que eles foram basicamente quase 100% fiéis, né? Eles deixaram de colocar abertura e encerramento ali em vários episódios, né? No caso do encerramento ele ainda tocou em alguns episódios, né? E a abertura também, só que acabou não tirando a parte da história do anime, né? Acabou eles deixando assim meio que o negócio ao fundo. E eu acho que é o que mais animes, mais obras aí, mais adaptações deveriam fazer. Se quer um negócio ali pra adaptar melhor, não quer cortar nada, faz ali episódios de 30 minutos, como foi o caso de Re-0-2, dá pra ver que eles investiram bastante pra todos os episódios ali terem meia hora pra eles conseguirem adaptar certinho, né? É algo que eu gostaria de ter visto em Sword Art Online Alicization, que eles deixassem um pouco a abertura e o encerramento de lado pra poder sim adaptar melhor ali em 30 minutos várias partes lá. Eu gostei de Sword Art Online Alicization, né? Pra quem quiser aí conhecer meu canal focado em Sword Art Online, tá aí na descrição, Central Sword Art Online, né? Só que até lá, assim como nesse vídeo aqui, eu sou sincero pra falar que teve coisas que eles cortaram de The Light Novel que não ficou legal, né? E dava pra fazer uma adaptação 100% mais fiel. Eu espero que no futuro eles façam meio que um remake desse Alicization, né? E eles coloquem as coisas que eles tiraram, né? Tipo, basicamente aí o que houve com o Re-0 aí, que veio com cena extras e tudo, né? A Season 1, no caso, que refizeram aí. Enfim, ficou bem legal. Até eu dei uma olhadinha, uma conferida lá nas coisas que adicionaram, né? E ficou foda. E, bom, galera, a Season 2 de Re-0 eu dei uma nota 10 no meu MyAnime List, né? É algo aí que realmente mereceu mesmo. Eu dou nota 10 pra várias obras, né? Mas essa aí é especial. O Re-0, lá em 2016, galera, ele por ser Isekai, né? O Isekai tá na moda aí e é um gênero que, querendo ou não aí, muita gente tá pegando raiva e muita gente gosta. Bom, eu gosto, eu não tenho raiva, mas eu entendo quem tá pegando raiva do gênero porque tá ficando saturado. É muito Isekai atrás do outro, né? Só que sim, tem os Isekais bons no meio. Falar que não tem Isekais bons, animes bons de Isekai, nesse meio todo, nesses últimos anos, é uma hipocrisia, galera. Tem sim Isekais bons. Re-0, Overlord, são provas disso. Que dá pra fazer Isekai bom. Slime também, tem se chitar Slime, né? Que eu acompanho também. E Re-0 aí foi um dos mais diferenciados, né? É uma obra que realmente é incrível. A gente vê um desenvolvimento de personagens que não é muitas obras que fazem desse nível que Re-0 faz, né? O autor realmente tá mandando ver na escrita dele. Eu espero que essa obra tenha um final perfeito, né? No futuro, né? Eu creio que tá longe de acabar ainda, mas eu espero que seja perfeito. Que não é possível que ele vai pegar tudo que ele tá construindo e jogar fora, né? E eu vejo muita gente que acaba não gostando muito do Re-0 por causa do fandom. E eu até entendo, né? A fanbase, fandom, como vocês preferiram chamar, do Re-0, galera, é meio tóxica, né? Que em vez deles falarem sobre o que é importante da obra, eles ficam fazendo uma guerrinha de wife wars, né? Guerra entre garotas aí, mano. Qual que é a melhor garota? Não sei o que total. É uma coisa que irrita, né? Mas se você aí não viu Re-0 e tem interesse, né? E você tá vendo esse vídeo aqui pra ver o que as pessoas estão falando sobre, Não deixe de ver a obra por causa dessa galera tóxica, né? Ignore essa comunidade da wife wars aí de Re-0 aí E parte pra ver que é uma obra que realmente vale a pena, galera. Como eu disse, a obra com a Season 2 agora entrou em outro patamar aí. Eu espero que venha logo uma terceira temporada, né? Que eu tô muito hypado pra ver. Eu não vejo spoilers da Light Nova, tá, galera? Tipo, eu vi uma coisa ou outra, mas eu não fico acompanhando aí 100% diariamente, semanalmente ou mensalmente, né? Não sei de quando em quando vem os spoilers aí. Mas eu converso com amigos que vêm em Re-0 e sabem de alguns spoilers sobre isso, né? Às vezes eu pergunto alguma coisa. Mas eu quero muito que venha a Season 3. Eu tinha visto gente até falando que se tiver a terceira temporada vai vir o melhor arco da obra. Aí eu pensei, pô, melhor do que já tá? Porque, pô, foi muito incrível, né? E só pra deixar mais uma adição aqui. É uma pena a Arém ter ficado daquele jeito, né? Assim, poder interagir com os personagens, né? A gente sabe que ela entrou num estado lá que ela nem acordada tá. E é uma pena e eu espero que ela volte também logo a acordar pra falar com o Subaru, a Emílio e o pessoal, né? Que é uma personagem bem querida por mim e a minha favorita na obra também. Enfim, galera, é um vídeo aqui mais pra elogiar mesmo a Season 2 de Re-0, Eu espero que foi épica e eu espero sim uma terceira temporada no mesmo nível. Que não caia o nível de produção e que eles continuem fazendo isso. Se entre escolher cortar coisa da novel, né? Do conteúdo original ou tirar a abertura e encerramento do anime, Tirem a abertura e encerramento do anime, né? Eu quero que mais obras façam isso pra não atrapalhar adaptações. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.